Ei, mas pensa numa movimentação no aeroporto da Luiz Alves ontem, viu? Não só foi o Paulo Roberto que chegou não, ontem à noite o ex-governador da Paraíba foi preso pela Polícia Federal desembarcar de um avião no aeroporto internacional Luiz Alves. Ele chegou, assim que desceu o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, desceu no avião. Quando desceu a Polícia Federal, tá preso. Ex-governador, viu? Coloca a reportagem também. O ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, do Partido Socialista Brasileiro, desembarcou durante a noite no aeroporto internacional Aloizio Alves, na região metropolitana de Natal. Era por volta das 10 horas da noite. Ele retornava de Lisboa, capital de Portugal, ao Brasil, em um voo comercial. Ao chegar aqui no aeroporto de Natal, a Polícia Federal já esperava por Ricardo Coutinho. O ex-governador da Paraíba é investigado pelo Ministério Público e pela PF por desvios de recursos da área da saúde, na ordem de 134 milhões de reais. Ricardo foi um dos alvos da sétima fase da Operação Calvário, que começou na terça-feira desta semana, e teve o mandado de prisão expedido pela Justiça de Pernambuco. O ex-governador é acusado de chefiar uma organização criminosa responsável de desviar dinheiro público da saúde e educação. Ele foi levado, em uma das viaturas da Polícia Federal, até a sede do órgão, em João Pessoa, na Paraíba. Os advogados de Ricardo Coutinho chegaram a ingressar com o pedido de habeas corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça, em segredo de justiça. Mas ainda não existe informações se o pedido foi aceito por algum ministro. O argumento sustentado pela defesa é de que os fatos descritos pelo relator do processo não justificam a prisão preventiva. Olha!